Música Filho, não peras, pois sou eu quem falo contigo Vindo suas lágrimas, filho, e ouvir seu domínio Um das madrugadas me busca se contar com o sono Filho, suas orações têm chegado ao trono Eu tenho visto as lutas que estás passando Os homens da cruz tão pesada que estás arredando São momentos tão difíceis que até pensas assim Certo, Deus, que eu sempre se esquecer de mim Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Saiba-se que quando chorou eu vou te chorar Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Nas horas de angústias, meu filho, eu estava ao seu lado Te carreguei em meus braços quando estava cansado Nos momentos mais difíceis eu fui seu abrigo Foi seu irmão, foi seu irmão, foi seu Deus, seu pai, seu amigo Lembra-se quando o meu bom amor eu tirei Antes de você me amar, eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci Entre muitos que chamei a você escolhi Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Saiba-se que quando chorou eu vou te chorar Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te کہou Filho, eu não te esqueci